Olá jovens, olá jovens maravilhosos, jovens brasileiros maravilhosos, é uma coisa realmente impressionante para vocês, acabamos de sair do ar, na verdade, aqui no Monday Night, Monday Night Football, Kansas City Chiefs vencendo por 20 a 17, um jogo bem apertado, eu sinceramente esperava muito mais do ataque do Kansas City Chiefs, mas a defesa dos Giants jogou bem na semana passada, é uma defesa capaz, a gente sabe disso, desde o início da temporada passada, a gente sabe disso, achei que os Giants pressionaram muito bem o Patrick Mahomes, Mahomes elogiou a sua linha ofensiva, que eu achei que jogou mal hoje, e o Travis Kelsey, a gente não sabe o que está errado aí com o nosso querido Travis Kelsey, né, Fenarda, Buck Hacker tem muitos traseiros para chutar em Kansas City e só ele salva, né, grande parceiro aqui de transmissão, Fernando Nardini, engraçadinho, né, abraço a todos vocês que estão aqui comigo nessa live, ó, eu queria falar um pouquinho, é, do Mahomes mesmo, eu achei que hoje, assim, ele foi mais paciente com os passes mais curtos e tudo mais, só que o meu medo é ver o Mahomes pisando em ovos e não reagindo, é, obrigado Rubens, comprou um selo, Langsdorf, se tiver uma pergunta manda aí, é, eu não quero ver o Patrick Mahomes perder aquele espírito tão instintivo, aquela presença que o diferencia dos demais quarterbacks, eu não achei que isso de fato aconteceu, mas eu vi alguns momentos que eu achei que ele estava realmente se segurando e eu acho que é importante ele cuidar da bola, sem dúvida, mas é importante também ele não perder esse instinto, essa confiança que ele tem no jogo dele, né, achei que a defesa do Kansas City voltou a ser aquela defesa que a gente viu no ano passado e no ano anterior também, vai ter Dolphins e Ravens agora, nada, daqui duas semanas, duas semanas, Dolphins e, uuuuuh, Ricardo Souza PR, obrigado pelo apoio aqui na live, né, o apoio de vocês é muito importante aqui pra apoiar a causa, muito obrigado, é, mas eu não quero ver o Mahomes perdendo esse espírito dele que realmente faz o Kansas City um time completamente diferente da defesa que eu tava falando, né? Achei que a defesa fez um bom... Tirando duas big plays, a defesa do Kansas City Chiefs, achei que foi fantástica hoje. Foi bem no segundo tempo da partida contra o nosso queridíssimo... Ah, eu tô aqui... Ah, eu esqueci de desligar o Discord. Acho que eles tão me vendo ainda. Safa de... Deixa eu desligar aqui. Desconectado, ok. Então foram bem no segundo tempo do jogo contra o Tennessee. Perderam 27x3, né? O primeiro tempo foi um desastre. Jogou bem contra o Washington, então pequenos passos. Tava uma coisa simplesmente horrenda e agora deu uma melhorada e hoje foi um passo importante eu acho que pra Kansas City que agora enfrenta, assim, ataques ótimos, né? Green Bay Packers e os Raiders e tem o Dallas Cowboys So get down, get down Get down, y'all Dallas Cowboys Cowboy Futebol Cowboy Futebol Miami Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins, number one Exatamente, number one Uma vitória por ano Já foi o Halloween Deixa eu parar com as minhas risadas ridículas, perdão Desculpa Desculpa Espíndola Um grande abraço pra você Obrigado pelo apoio O que mais? Vamos falar um pouquinho aqui da rodada Eu queria colocar meus óculos Parece que estão sujos aqui Deixa eu só colocar um pouquinho aqui pra... Oi, tudo bem? Eu tô limpando meus óculos Poder enxergar Olá Olá, meu nome é Paulo Tô fazendo a live aqui Com vocês hoje Olá, só um minuto Ok Rubens Langsdorf Agora eu coloquei meus óculos, né? Que com a camisa azul Fica um pouquinho mais sexy É muito importante ser sexy Como tá o seu sex appeal? Como está indo o sex appeal do povo? Cuide do seu sex appeal Tua no sense Eu falei sobre isso hoje Aqui me chamando de Pablo Antunes Uma coisa muito comum, né? Acontecia com uma certa frequência Aqui nessa região do mundo América do Norte Especialmente lá em Sarasota O que que eu ia falar? Ah, Tua no sense Minha tese aqui Canta, Paulo Agora eu só canto quando compra selo Senão não canto Paulo Mercenário É, Tua no sense Deixa eu falar Olha a minha tese aqui O Jill Breeze O Jill Breeze Eu não vou falar que ele mudou da água pro vinho Mas foi quase isso, tá? Quando ele saiu dos Chargers Foi pro Saints Trabalhou com o Sean Payne Se tornou uma verdadeira estrela Ele era um bom quarterback Mas ele não era uma estrela na NFL Era um bom quarterback E muito preciso com os passes Também não era dono de um baita braço Tua é muito preciso com os passes Mas também não tem um grande braço E eu acho que com ele Trabalhando num time Assim Uma franquia decente Com uma boa comissão técnica Com alguém que entende alguma coisa de ataque Que sabe desenvolver o talento de seus jogadores Eu peço perdão ao Miami Dolphins por falar isso Mas é o que eu acredito Eu raramente critico os Dolphins aqui Lógico Muito respeitoso Até Eu acho que poderia dar um samba safado Porque em Miami ele rema contra a maré Eu acho que em todos os aspectos Eu acho que ele tem algum problema de leitura também De defesa Ainda é muito novo Ele não sabe mudar direito a jogada na linha de scrimmage E isso prejudica demais os quarterbacks Se você está na linha de scrimmage Você não consegue sair de uma jogada negativa Além do aposicionamento da defesa Você tem que saber Que se tem três jogadores No lado esquerdo Que estão indo para o blitz Você não vai correr com a bola Em cima dos caras Não vai fazer isso Você não vai Você tem uma corrida aqui para o lado esquerdo Tem 18 jogadores aqui no lado esquerdo Ah tá Hike Dá a bola para o cara O cara está criado 8 yards atrás da linha de scrimmage Não pode ser assim De vez em quando tem que sair Fala assim Não calma aí Deixa eu fazer um ajuste aqui Muda a jogada Você vai para lá Lança o passe Então isso aí Eu acho que ele aprende também Com um bom treinador Em Miami A gente nem sabe quem chama jogadas O Brian Flores Fala que todo mundo chama jogadas Que eu acho muito interessante Novos métodos Novos métodos Lá em Miami Então o Tua no Santos Os Dolphins Não é segredo O Miami está interessado No Deshawn Watson E o Houston Não está interessado No Tua Então se você consegue Talvez uma escolha mais alta Aqui pelo Tua Agora Sabendo que ele não é o futuro Da sua franquia Você faz uma troca Para pegar o Deshawn Watson Poderia até fazer sentido Agora O Miami já falou Que quer ver todos os problemas Do Watson resolvidos Antes de fazer a troca Os problemas não vão se resolver Nas próximas 24 horas Porque o prazo É até amanhã Então É Os sensores esperados Obviamente Para ter um quarterback Por causa da lesão Aí do E é óbvio Que você tem que aprender Um novo ataque E tudo mais Só que eu acho que o Tua Ainda pode ser um bom jogador Eu sinceramente Acho isso Tá Então assim Vai acontecer? Não Provavelmente não Mas eu acho que seria Um encaixe para ele E assim Eu quero ver os melhores Jogadores dos Dolphins Fora do time Para eles poderem ser felizes Na vida deles Então Miami Miami é um time perdedor Ainda bem que ninguém Torce para o time Só eu Ainda bem Porque eu aguento Eu entendo Que foi de propósito Isso Né Por quê? Para eu poder me apaixonar Pelo jogo Com o Damarino Né Mas também Sofrer E reclamar Não tem que aceitar Que vai perder Nos playoffs Tem que aceitar Ah mas eu quero Tanto ver um time Mas não vai acontecer Vai ter que E aí Agora eu trabalho Na ESPN Então não vai nem chegar Nos playoffs Agora Nunca Sempre vai ser ruim 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 mesmo Não vai ter nenhum prazerzinho aí É um negócio que você precisa carregar Faz parte do processo Eu já entendi isso Faz parte do meu processo de vida Torcer para os Dolphins Já aceitei isso Entendeu? O que que você tá rindo? Desgraçado Ah Jesus Desgraçadinhos É Que tal essa defesa Do New Orleans Saints Defesa boa Muito bem Contra Seattle Seattle Vou falar um pouquinho Do Seattle Seahawks Daqui a pouquinho Ok Vou falar um pouquinho Do Seattle Seahawks Mas primeiro New Orleans Saints A defesa Do Saints Roubando a bola Três vezes Do Tom Brady Qual foi a última vez Que a gente viu um time Fazer isso Faz tempo Tom Brady Geralmente cuida da bola Mas no ano passado Ô Letícia Comprou um selo Graçadinha Você O ano passado No primeiro jogo Da temporada O Tom Brady Teve pick six Lá em Nova Orleans Ele teve problemas Contra essa defesa Tá Ganhou do Saints No playoff de divisão Sim A defesa dos Bucks Brilhou também Naquela partida Então essa defesa Aí do Dennis Allen Aline Sanchez Comprou o selo Que engraçadinha É Contra Essa defesa É agressiva E tem sido um problema Aí pro Brady Pena que não tem Aquele Já pensou O Joe Breeze Ainda no time Jogando bem Sendo eficiente Quem vê O Michael Thomas E volta Pegou de volta O Mark Ingram Não sei Fico pensando Nessas coisas Nas possibilidades Obrigado Fê Andrade Fê Andrade 1 Por apoiar A live aqui Se você quiser apoiar Adquirir um selo Fique mais do que a vontade Jovens brasileiros Ah Você se esforça Pra não parecer maluco Nas transmissões Esforço muito Por isso que eu sou Muito sério Nas transmissões Né Assim Eu Forço pra ser Muito sério É Muito diferente Do que eu sou No meu dia a dia Né Transição muito Sóbria e séria Queria falar um pouquinho Do Seattle Seahawks Os Seahawks Ganharam do Jacksonville Jaguars Com mais uma Boa Mais uma Boa atuação Da defesa Aí eu vejo Esse time De Esse time De Seattle She 31x7 Pegar até alguns Números aqui Então Seattle tá 3x5 Na temporada Gino Smith 20x24 Ô TH Morão Combrou o Selo Abraço pra você Seu jovem Engraçadinho Gino Smith 20x24 Dois touchdowns Nenhuma interceptação O Jacksonville Teve apenas 20 primeiras Descidas Seahawks Protegeu bem A bola Forçou um turnover E a vitória Foi ótima Então assim Na semana passada A defesa Foi ótima Contra o New Orleans Saints E na semana anterior Jogou muito bem Também contra o Pittsburgh Steel São 3 jogos Consecutivos Que a defesa Do Seahawks Joga bem Fizeram ajustes Aí na secundária E tá dando certo A linha defensiva Pressiona o quarterback Ok Então é um É uma defesa Interessante O Gino Smith Conseguiu a vitória Se o O Tem bye agora Na semana 9 Se eu não me engano Tem bye agora Na semana 9 Tem bye agora Na semana 9 Então se o Russell Wilson Conseguir voltar Pra semana 10 Né Semana 10 É contra quem Semana 10 Contra quem Que joga Na semana 10 Não joga Contra ninguém Tem bye Toda semana Agora Contra os Packers Difícil Mas se o Russell Wilson Voltar E voltar bem E a defesa do Seahawks Continuar jogando assim Eu acho que os Seahawks Podem ameaçar Uma vaga nos playoffs Eu ainda acho Tá Óbvio que vai ter que Vencer aí 7 8 8 Jogos 8 Tá 3 e 5 É 2 derrotas a mais É Teria que vencer Pelo menos 7 Aí dos últimos 9 jogos Difícil Mas com o Russell Saiu Voltou Conexão ficou ruim Aqui Cês tão me vendo Cês tão me vendo Cês tão me vendo Temos onde Ficou ruim Tá Cês tão me vendo Aqui né Então eu tô intrigado Aí com o Seahawks Pra ver o que acontece Eu tô sem Wi-Fi Aqui eu deveria ter colocado No Wi-Fi Eu deixei só no 5G Eu esqueci de colocar De volta no Wi-Fi Que eu gosto de tirar O Wi-Fi Durante o jogo E deixar no 5G Pra não atrapalhar Aqui a minha conexão Né Então é isso É Que mais Que mais Jogo ruim Não Achei que foi um jogo ruim Achei que foi um jogo bom Hoje Achei que Achei que Nova York Jogou bem É Os Giants Como que vai ser a vida Do New York Giants É uma situação Meio Meio purgatório Né É General Manager Que a gente sabe Que não é grande coisa Quarterback Até agora Não mostrou muita coisa Também Complicado Né Então assim Eu sinceramente Acho que vai ser O O último ano Aí do David Gettleman Como General Manager E eu acho que aí Chega um novo General Manager E ele casa com o novo Quarterback Também Tá E é o que eu tava falando Hoje na trans Não sei se vocês viram A transição Giants O novo Dolphins Mas faz tempo Que os Giants Estão mal Rodrigo Obrigado Por apoiar A live Galera Aqui apoiando As pessoas Apoiando A live Contribuindo Aqui para A vida Dessas lives Né A vida Que é incentivo Pra gente fazer Cada vez mais Mais conteúdo Aí pra vocês Não deixa de ser Um trabalho A gente acabou De sair da transmissão E tudo mais Então é um trabalhinho É Mas é Enfim Então o New York Giants Assim Você vai lá Você paga 19 milhões De dólares Pra um Ryan Receiver Né É o Jerry Rice Não Kenny Gallaty Já teve alguns Problems físicos É muita coisa Você paga 12 milhões Pro Kyle Rudolph Por quê Dory Jackson Você gasta uma grana Aí pra pegar O Dory Jackson Nunca foi nada demais O Dory Jackson Né Não é um cara Que vai fazer Aquela grande diferença Eu gostei do James Bradbury Né Que foi uma Aquisição aqui Nos últimos anos Excelente jogador Mas e os Drafts ruins Né Você vai lá Você gasta dinheiro Pra pegar o Nate Solder Pra ser o seu Left tackle Lá do New England Ah não dá certo Tem que draftar Na posição 4 O Andrew Thomas Que também Não é nada demais Então assim São muitos erros E eu acho que Os Giants Precisam de um sangue novo É o que eu acho Vamos ver Teve alguma pergunta Aqui Que eu achei legal Comente o time maravilhoso Dos Patriots E seu Mac Jones Perguntava Rubens Langsdorf Né Um belo nome aí Langsdorf Rubens Langsdorf Não tem um Personagem lá Do Harry Potter Rubens Langsdorf Excelente nome Maravilhoso É O O New England Patriots É interessante Eu tava até falando Sobre os Patriots Hoje Não vamos falar De Magalô não Quero falar De Bolsa Pedir a concentração É O Ia falar Rubens Langsdorf Jogou muito bem Não O New England Patriots Sabe o que acontece Em New England Vou te falar A gente até tava falando De vida pós Time break Pra mim É a consistência Que o time tem Na diretoria Treinador O Bill Belichick Toma as decisões Tem um jeito De operar Lá que é muito Muito claro Pra todo mundo Né Tem um jeito De funcionar Assim O negócio Né É um Modo De 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 trabalhar Né Você não tá mudando De coordenador ofensivo Todo ano Você não tá mudando De coordenador defensivo Todo ano Você não tá mudando De treinador Né Então assim Tem uma fórmula E o Bill Belichick Quando ele tinha O Tom Brady Quando que os Patriots Realmente brilhavam Eu sei que eles sempre brilhavam Mas a partir de novembro Era um time imbatível Tá Então o Bill Belichick Tem que dar crédito Pra comissão técnica Não é que o Tom Brady Aparecia fora de forma Em setembro É que o time Às vezes demorava Um pouquinho Né Começava 3 e 1 Às vezes 2 e 2 E aí começava Realmente A mostrar o seu melhor Futebol americano Em novembro E em dezembro E o que eu tô vendo Desse time do New England É uma evolução Parecida Né Que lembra um pouquinho O jeito que sempre foi Lá em New England É óbvio que não tem O mesmo talento Né Não tem o Tom Brady Né Você tem o Big Mac Né Big Mac Faz muitos anos Que eu não como um Big Mac Talvez algumas décadas Mas eu gosto muito Eu gosto muito Do Big Mac Né Molho tartar As cebolinhas também Fazem toda As cebolinhas Fazem toda Toda a diferença Né Eu não gostava muito Dos picles Quando eu Era menino Mas hoje Eu consigo apreciar Um picles Mas é fake Falando do Mac Jones Não de Big Mac Desculpa Mac Jones Tá jogando bem Ele tá evoluindo Ele tem sido O melhor calor O quarterback Da NFL Esse ano Melhor que o Zach Wilson Tá machucado Melhor que o Trevor Lawrence Pau a pau aí com o Lawrence Mas mais consistente Que o Lawrence Bem melhor que o Justin Fields Que jogou bem Na semana passada Teve um touchdown maravilhoso Lançando a bola em movimento E obviamente Muito melhor Que o Trey Lance Tá Então É Correndo um pouquinho Com a bola agora Tem uma boa linha ofensiva Eu acho que no England Tem tudo pra ir pros playoffs Eu acho Né Venceu os Chargers Os Chargers também Um pequeno balde de água fria Aqui Né Essas duas derrotas Seguidas Perdeu pros Ravens E aí Perdeu aí pra New England Em casa Mas os Patriots Estão 4 e 4 E competiram Em todos os jogos Teve alguma lavada Esse ano Teve Contra o Saints Mas fora isso É uma defesa Muito complicada Lá também Fora isso Jogando muito bem A defesa dos Chargers Tá sendo carregada É verdade O que mais galera Acho que eu vou embora Aqui hein Ficando tarde Né Uma conversa Muito especial Com os meus seguidores Aqui no Instagram Né Esse produto Se chama Instagram Live Eu estou ao vivo Na Live Não sei porque eu tô falando isso Mas tudo bem É Van Miller Rick Comprou um selo Bem quando eu ia sair Veio Rick pra salvar a live Comprando um selo Van Miller Nos Rams Cripto é bolha Né Eu gosto de cripto Eu gosto Saints tem a mesma consistência Dos Pats Pergunta Aline Daqui a pouquinho Eu falo do Van Miller Eu assim Ainda é um pouquinho Não vou falar que é um pouquinho cedo Né Porque os Pagetons Também estão na segunda temporada Sem o Drew Brees É a primeira temporada É Os Pagetons Estão em sua segunda temporada Sem o Tom Brady E os Saints Em sua primeira Mas eu sinto algo parecido Sim A defesa continua firme e forte Tem o mesmo coordenador defensivo A gente sabe disso E o ataque Teve que mudar um pouquinho As suas características Não teve jeito Você vai ficar o que? Lançando a bola 60% Dos snaps 65% Como era com o Drew Brees Não Não vai Tem que correr com a bola agora Porque o quarterback Que tinha lá O James Winston É um cara que é propenso A lançar interceptações Então assim O Sean Payton É um fantástico treinador E a gente viu algumas mudanças Muito positivas Esse ano Com o Saints No ataque Não é um ataque explosivo Dinâmico Mas é um ataque que protege bem a bola Né E que Tem feito um bom trabalho Dentro da Red Zone Agora o James Winston Está machucado Vai ser um belo De um desafio Será que ele fica O Sean Payton agora Com o Trevor Simeon Será que ele vai atrás De uma troca Né Isso é algo pra gente Ficar de olho Rams Maior favorito Pergunta O Gustavo Klein É Maior favorito Vamos esperar pra ver Como que o Van Miller joga Mas no papel É um front four Aí Front seven Front four Linha defensiva Front seven Linha defensiva E os linebackers Tá Front Que fica na frente É Eu acho que vai ser imbatível É muito difícil De bloquear todo Já não dá pra bloquear O Aaron Donald Com duas pessoas Não dá Porque ele é muito forte Ah tá Com duas pessoas Muitas vezes a gente vê Três em cima do Aaron Donald Então assim Ele abre espaço Pros outros jogadores De uma tal forma Que é impressionante A gente viu a diferença Aí no jogo Do Leonard Floyd Depois que ele saiu De Chicago E foi jogar lá nos Rams Agora você tem o Leonard Floyd Num lado Você tem o Van Miller No outro E quando você enfrenta O Van Miller Você tem lá O tackle E você tem sempre Um tight end Que vai ficar Pra auxiliar Ou dar um bloqueio rápido Ou é um running back Que vai tentar fazer um chip Em cima do Do Miller Pra tentar mudar a direção Do pass rush Alguma coisinha assim Agora com o Leonard Com o Floyd Com o Miller Com o Aaron Donald Vai ser difícil Vai ser difícil Vai jantar uns ovos Aí na live Hoje também Tito Colega lá da ESPN Todo feliz Que acabou de fazer Aniversário Parabéns Não Não tem ovos Mas Hoje eu comi Um salmão Com Quinoa Mas não tinha sal Aí só tinha alho Ficou legal Eu comi um pouquinho Antes da transmissão Tava gostoso Tava gostoso Tava gostando Não teremos Brócolis hoje Pra matar A live De inveja É Rubens Não teremos Brócolis Mas O Denver Brócolis Está em apuros Com a saída Do Van Miller Né E O Big Ben Brócolis Burger Não foi muito bem Contra os Browns Né Os Steelers Ganharam Por 15 a 10 Né Mas Não foram Também Obrigado RD Machado 14 Apoiando a live Adoro as pessoas Que apoiam a live São as minhas pessoas Favoritas Elas mandam na live Aqui Comprou um selo Faça a sua pergunta Na verdade Tem que comprar Oito selos Pra Pra fazer a pergunta Então RD Machado Desculpa Não vou responder Essa pergunta Sobre o Boston Celtics Que eu achei hoje Eu achei que foi ridícula A derrota Dos bolsos Então Muito ruim A virada Lá na reta final Ah Acabei respondendo Desculpa Denver Brócolis Está ruim Desde 2015 É Então É um problema mesmo Tá Realmente Um problema Eu gostei Dessa iluminação Também o sexo Aqui com a iluminação Com a camisa Parece um 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 Tiozão 43 anos Tiozão simpático Tiozão simpático Obrigado Um abraço A todos vocês Obviamente Eu estou brincando É Que mais Eu acho que é isso Obrigado A todos Aí pela companhia É Então Ano que vem É O Guilherme falando Aqui do Marco Ruffalo Sem grife Pessoal fala Que eu sou parecido Com o Marco Ruffalo Ano que vem Eu vou de Do Hulk No Halloween Eu não pensei nisso Porque todo mundo fala Parece o Marco Ruffalo Porque ia ser legal Vai de Hulk Parecido com o Marco Ruffalo Lá É engraçado Outro dia Eu estava olhando Numa Nas fotos Aqui No celular As fotos Armazenadas E E aí eu falei Olha só Tem uma foto Do Marco Ruffalo Ele torce para os Dolphins Que engraçado Eu falei Calma aí Isso aí é minha camisa Ah sou eu na foto Eu falei Caramba Sou eu na foto Realmente parecido Com o Marco Ruffalo Nessa foto Não tem como Mostrar a foto Aqui Eu queria até Mostrar a foto Mas ia demorar Muito para achar Também É um problema Acho que dá Para mostrar a foto Aqui Não dá Se eu clicar Aqui Não sei se dá Acho que não dá A Bárbara está sentindo Falta das minhas músicas Comprei oito selos Não estou brincando Eu estou brincando Bárbara Estou brincando Está até meio verde Se cuida meu parceiro É verde Ficou verde Miami Dolphins Number one Vocês viram que Outro dia Eu postei uma Uma Vou postar nos stories Uma boa Eu postei O que eu postei Ah Tem a musiquinha Dos Dolphins Aqui Eu não sabia Que tinha musiquinha Aqui Mas tem a musiquinha Dos Dolphins E aí Maior decepção Na temporada Uma matéria Lá da ESPN Maior decepção Número um Miami Dolphins Aí eu lembrei Da música Miami Dolphins Number one E aí também Uma vitória Uma vitória Seis derrotas Number one Maior decepção Camisa um É o tua Né Um Numerologia Aqui Geralmente Um Um É uma coisa Muito positiva No caso dos Dolphins Nem isso ajuda Delícia Torcer pra um time Tão bosta É Quanto cedo Pra fazer propaganda No meu canal Onde falamos De soccer E futebol Só 200 Só 200 Gente eu vou nessa Tá tarde Eu preciso Dormir Eu vou fazer As minhas play Eu tava pensando Em fazer uns reels Aí Né Uns conteúdos Safadinhos Aí nos reels Cês gostam dos reels Cês veem isso aí Ninguém vê Ninguém vê nada Né O pessoal odeia Instagram Todo mundo sai do Instagram Né Ah não O pessoal gosta Do Instagram Ah tá Não vou fazer uns reels Aí falando talvez Sobre alguns times Alguns clubes Sobre algumas trocas É que eu quero Fazer uma edição Com graçolas Com não sei o que Né Que não tem nada a ver Com futebol americano Dos manatees Né Eu queria fazer Um eu lá Mergulhando no mar No meio dos golfinhos Essas coisas Né Fazer um mergulho Com câmera É Subaquática Né Que eu não sei É Preciso comprar Esse equipamento Também preciso fazer O curso de mergulho Antes de fazer isso Né Mas Enfim Sabe que uma vez Eu mergulhei Na laje de Santos Com o Emílio Zagaia Alguém sabe quem é Ele fez Big Brother Mil anos Tinha acabado de chegar No Brasil Eu queria fazer Uma matéria Faz uns reels Graçosa Mostra Miami Pra nós Ok Pode ser uma Pode ser uma Aí eu mergulhei Com o Emílio Né Que tá Big Brother E Lá na laje de Santos Nunca tinha mergulhado E mergulhei E foi muito legal Quinze minutinhos Lá com Não é tubo É cilindro De oxigênio Foi legal Alguma coisa É algo que eu gostaria De fazer Ocean Drive Best Parties Não Ocean Drive Tá um Lacha Não tem nada Mais cafona Que a Ocean Drive Estava aqui em Miami Antigamente era Muito Muito legal Mas não é mais Nem Ocean Drive Nem Lincoln Nem Collins Só é bom aqui Onde eu moro Aqui Eu moro aqui Na Ah não posso falar Mas eu moro aqui Mais pro sul Mais pro sul E tem alguns restaurantes Que eu gosto Eu sou bem tiozão Né Eu vou no restaurante Né Ando de Chinelo Né Com a mão no bolso As vezes eu falo assim Quantos você tem Meu 60 Não gosto muito mais De embalada Não gosto Não é mais Muito a minha praia Eu acho que eu estou Ficando um pouquinho Mais maduro Em alguns sentidos Na minha vida Talvez não Em outros Talvez não Temos um Um jovem aqui Participando É o Telso Nascimento Telso 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 E ele pergunta Paulo E os Bills Bom É A vitória dos Bills Ontem contra o Miami Foi mais do que esperado É difícil quando Você joga contra um oponente De divisão também Que você sempre ganha Desse oponente As vezes você sai do bye Bye é o descanso A folga E as vezes você joga muito bem E as vezes você fica meio Parece que Fora de ritmo Eu achei que o Buffalo Estava sem ritmo No primeiro tempo No jogo E o Miami Estava jogando assim Tratando o jogo Como se fosse o Super Bowl Então Buffalo fora de ritmo Dormindo em campo O Miami Tipo super focado 3x3 O placar Aí no intervalo O Miami Cometeu alguns erros Absolutamente ridículos Vocês 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 devem pensar Como o Paulo sofre Eu vejo esses erros E eu não tenho qualquer reação Porque é normal pra mim Entendeu? Fazer snap Na 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 bunda Do Do Tyran Que tá passando em movimento Você faz o snap Bate bem na bunda dele É famba Outro time recupera Isso aqui é normal pra mim Você faz o snap O holder Tá olhando pro kicker Né? Você tá preparado? Você tá preparado? Dói que vem o snap Bem na cara dele Né? Quando eu fio o gol Ele tá olhando pra trás Vendo o snap Bem na cara dele São coisas assim Absolutamente normais No universo do Miami Dolphins Tá? É Que time Horrindo Que time Horrível Que eu torço Mas é uma coisa Trágica Né? Continuando Então o Buffalo Beus aí no segundo tempo Deu uma acordada Tem que respeitar um pouquinho A defesa do Miami Que teve seus momentos No ano passado Né? Foi uma das boas Da liga Em pontos cedidos E aí esse ano Até que jogou Esse ano Essa partida Jogou melhor Era a pior defesa Da liga E aí nessa partida Jogou Assim Como se fosse a defesa Do ano passado Eu achei Por boa parte do jogo Aí na reta final É Foi lá E os Beus Anotaram Acho que em 3 Campanhas consecutivas E aí o mundo Voltou a girar Normalmente Não é verdade? Então É É isso Pá O que mais? É uma defesa Desmotivada Ninguém tem que Tá desmotivado Cara Eu te falo assim Se eu ganho 15 milhões de dólares Pra jogar em 16 partidas Eu vou tá mais motivado Do que nunca Porque o cara Tá me pagando Uma grana Entendeu? Eu vou tá Eu vou ser o cara Mais motivado E profissional Do mundo Né? Até porque tem gente Que vê o jogo E quer que o time vença Né? Você ganha Um dinheiro absurdo Completamente insano Que não existe No mundo normal Você vive num mundo paralelo Em termos do que você ganha Né? Não existe É E você joga Pela equipe Você joga Por uma cidade Você joga Na NFL Você joga Pro novo contrato Eu não entendo Qualquer falta De motivação Em nada Agora Eu consigo entender Uma autoestima Baixa Confusão Assim Nas chamadas Na comissão técnica Confusão No que você precisa fazer No que tá sendo chamado Assim Aí eu entendo Certas frustrações Mas Não jogar duro Não acontece Por isso que eu gosto Tanto do Do Corinthians A torcida do Corinthians Aqui vai jogar duro Todo jogo Amigo Vai jogar duro Vai jogar duro Não tem como não Nem como relaxar Parece que a torcida Não deixa Isso aí eu gosto É O clima tá estranho Em Denver Paulo É Pra mim tá muito estranho Né Por exemplo Hoje Fez o que 4 graus Lá em Kansas City Em Denver Tem altitude Né Que não é normal Pra todo mundo E também tem Temperatura Né Então Eu concordo Muita gente acha O clima de Denver Realmente muito Ah não Ah você tá falando Do clima Do dentro do vestiário Nossa senhora Eu tô cansado Já Nossa Perdão É Tá ruim O negócio lá em Denver Não tá legal não 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 tá legal O time tá Tá perdendo Jogou lá Contra o Cleveland Browns Não foi um bom jogo Teddy Bridgewater Mas Teddy Bridgewater Não é esse cara Né gente Tem que ter quarterback Galera acha que vai ter Peyton Manning Todo ano Não é assim não Não é assim não Não é assim não Ok my dears Então é isso Amo vocês Vocês são lindos Maravilhaços Né Foi um grande Monday Monday night Football E a gente se vê aí Nessa próxima quinta-feira Quem que joga na quinta Eu nem vi aqui Qual o jogo de quinta aqui Deixa eu ver Jets e Colts Excelente jogo Uma belíssima partida Jogo acontecendo lá em Indianápolis Né Os Jets tem o Mike White Que nesse momento Ah Deixa eu falar do cara Que ganhou 125 mil dólares Eu preciso começar a apostar Em esporte No futebol americano Preciso apostar mais Eu já participei de bolão Eu já participei de bolão Já me dei bem Bolão aqui nos Estados Unidos Bolão grande Assim de 3 mil pesos Já me dei Né Tá até no link da bairro Número 17 Número 18 Em 2017 Eu terminei em 18º lugar Foi muito bom No Super Contest É O cara ganhou 125 milhões de dólares hoje Ele apostou mil dólares Antes da rodada começar Que o Mike White Quarterback do New York Football Giants Fazendo o seu primeiro jogo na vida Como titular Terminaria a rodada Com o maior número de Jardas Todos os cores O cara apostou mil dólares Ele deve ter muito dinheiro Né Que ele fala assim Ah vamos tirar uma onda aqui Tá pagando 125 pra um É Vamos Apostar aqui o Mike White Contra A quarta melhor defesa da liga Em Jardas Por jogada Vai ser o líder Da rodada Em Jardas aéreas 405 Jardas Pro Mike White O cara ganhou 125 mil dólares 125 mil dólares Que coisa louca né Que coisa Louca O futebol americano da quinta-feira Vai ser sensacional Então eu tô empolgado pra ver o Mike White Contra o Carson Wentz Tô muito empolgado pra fazer esse jogo Vai ser ótimo Gente vou nessa Um abraço a todos vocês Boa noite Foi bacana Essa nossa live Ok Obrigado a todos aqui Que Compraram uns selinhos aqui Para apoiar A nossa live Sempre bom Ok Um beijo Tchau jovens Tchau jovens maravilhosos Tchau Tchau